Gente, olha, moradores da rua Crescêncio Ferreira, no bairro Morada do Sol, na zona leste da nossa capital Terezina, reclamam de buraqueira, reclamam de um buraco que se abriu depois de uma chuva que ocorreu ainda no mês de fevereiro. Eita, menino! E o Chico Filho tem detalhes. Espalha pra geral, meu amigo Rafael. Vai lá, Fafá! Olha, desta vez a nossa equipe de reportagem veio até aqui, a rua Crescêncio Ferreira, no número 1539, bairro Morada do Sol, na zona leste de Terezina. Para mostrar o quê? Este buraco é o seguinte, rapaz, olha aí, ó. Aqui não dá pra ver o buraco, nesse exato momento. Por quê? Porque tem túlio, tem lixo, tem muito lixo, restos de galhos, restos de materiais de construção, aqui também isopores, do que era, aí, um eletrodoméstico, garrafas, e isso podendo provocar até um incêndio, porque o mar tá seco e o vidro propaga o fogo. Vou tentar aqui uma arte, olha aqui, ó. Olha aqui o tamanho do buraco, aqui, ó. Vou passando por aqui, certo? E é fundo, viu? Muito, mas muito lixo mesmo. E o buraco é bem grande, porque pela dimensão aqui, com certeza, pode até provocar um acidente, como já provocou, de um carro de passeio, um carro popular. Esse buraco aqui, ó, desde o mês de fevereiro deste ano. População já cansada, começou a jogar lixo aqui e virou depósito, aumentando ainda mais a preocupação. Nós conversamos aqui com o síndico deste condomínio, o Idelvan Furtado, e ele disse, olha, Francisco, procurei essa área de leste, que disse, não é a Iturbe, a Iturbe não é essa área de leste, um jogando para o outro e nada até agora. Tá aqui, ó. Aqui, nós estamos vendo aqui essa situação, já provocou o acidente e a preocupação maior. Ó, período chuvoso. Já iniciou aí, realmente, o período chuvoso aqui na nossa cidade, com algumas chuvas, e a preocupação é acidentes. Quem passa diariamente aqui, todos os dias, já conhece. E quem não conhece? Se vier forte chuva novamente, ele vai só aumentar e é capaz de levar até a calçada e o muro do condomínio, né? Como foi que tudo isso aqui começou? Depois de uma forte chuva no mês de fevereiro. Aí o buraco abriu e até hoje aí. Antes você tinha dito, aqui pra gente, que veículos até mesmo caíram aqui provocando acidentes, né? Já, já teve um carro já nesse, com esse buraco atual, que já caiu aí. Agora vocês já procuraram os órgãos competentes também, né? Já, já foi procurada a Saad Leste, eles me passaram o Iturbe, né, o contato do Iturbe, o Iturbe voltou para eu procurar a Saad Leste novamente. Um jogando para o outro, no caso. Isso, exatamente. E até o momento, ninguém veio, nenhum engenheiro para fazer o cálculo, para fazer a retirada e dar os devidos procedimentos aqui? Não, ainda não. Agora, com tanto lixo aqui, também atrapalha pelo mau cheiro essas... Sim, sim, eu acredito que vai atrapalhar até o serviço deles também, porque eles vão ter que recolher esse lixo para poder estar tampando o buraco para depois passar o asfalto novamente. Meu amigo Rafaelzão, meu amigo Fabrição, rapaz! Coloca bem essas imagens aí no ar, que é para a gente poder mostrar aqui e pedir para as autoridades, para que elas possam ir lá nessa região e recolher esse lixo aí. Porque esse lixo aí, gente, aí é transmissão de doença, né, o povo não merece. E ao mesmo tempo que a gente é namorada do sol, ao mesmo tempo que a gente fala essa questão da limpeza, a gente tem que falar a questão para as pessoas não sujarem. Porque o poder público, ele vai lá e faz a parte dele. E aí, no dia seguinte, o sujão vai fazer também a parte dele jogar mais lixo. Porque eu tenho certeza que aí não é a primeira vez, não vai ser a última, como não vai ser a primeira vez nem a última vez que a prefeitura vai lá e manda limpar. Cada um tem que fazer a sua parte. O problema também é que nessas ruas que a gente, nessas ruas aí, que a gente vê esse número grande, esse número não, esse muro, esse muro gigante, as pessoas pensam que é lugar de jogar lixo, e não é. Aí alguém fez alguma reforma, jogou o restante ali, alguém podou alguma árvore, jogou a árvore ali, entendeu? E não é desse jeito que as coisas funcionam. Você gostaria, se fosse jogar uma quantidade de lixo dessa daí na porta da sua casa? Botaram um entulho para tampar um buraco nessa hora. E a galera vai, rapaz, vou te dizer. Traz para cá, meu amigo. Olha aí, parou, dá pra aí, pause. Crescente Ferreira. Olha aí, na rua Crescente Ferreira, namorada do sol. Eita, que desse jeito o Brasil só vai pra frente que nem o Michael Jackson. Rapaz, olha. Eu fico triste. Quando eu falo que o Brasil só vai pra frente que nem o Michael Jackson. Eu fico triste, sabe por quê? Porque quem tá levando problema de saúde pra esses seres humanos que moram nessa região, são outros seres humanos que não gostariam que esse lixo estivesse aí na porta deles. Entendeu? É bom. Mas a gente acredita aqui que alguém aí da Saad Leste está nos assistindo e que vai tomar aí as devidas providências. E aí E aí Obrigado.